Olá, eu sou o David Fonseca, sou o Sônia Tavares dos GIFT, eu sou o Marcelo Camelo, nós somos James, eu sou a Susana Félix, somos X-Wife, eu sou o João Pedro Pares, e aqui estou convosco no palco principal. Palco principal. Palco principal. E no palco principal. No palco principal. No palco principal. Um dos melhores sites do mundo, o palco principal.